Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas demandas populares que a Capcom podia atender. Afinal de contas, diz ela que vai fazer uma DLC de Resident Evil Village, vai trabalhar em conteúdo adicional do Resident Evil Village, atendendo a demandas populares. Então, que outras demandas populares a dona Capcom podia atender também, por favor, por gentileza, por obsequio. Mas antes da gente começar essa conversa, eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like porque ajuda a alcançar mais pessoas e por favor, compartilhe o nosso canal com seus amigos, que é pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Ah, e não esquece também que estão rolando lives de segunda, terça, quinta e sexta em twitch.tv barra Resident Evil Database. E quando a gente chegar em 20 mil seguidores lá, se é que no momento que sair esse vídeo a gente já não vai ter chegado, a gente vai fazer zeratina de Silent Hill 3. E se chegar nos 25 mil, pronto. Se você perder a do Silent Hill 3, vai ter Silent Hill 4 nos 25 mil seguidores. Então já segue também pra gente fazer zeratina do Silent Hill 3 e do Silent Hill 4. Bom, vamos lá, né gente? A Capcom, ela tá muito boazinha. Ela atende demandas populares aí, a galera pede, ela atende. Olha só que coisa, não é verdade? Poxa, a dona Capcom tá fazendo mais do que a sua obrigação, tá? Não é por nada não, mas é verdade, né gente? É verdade, a gente quer mais conteúdo do Village, sim. Na verdade, diz aí o Database da Steam, que não é o Database um site, um canal Resident Evil Database, Style, mas que já tinha, sim, conteúdo adicional pro Village programado e que basicamente o que eles fizeram foi tipo pedir biscoito. Assim, ai, a gente vai atender os desejos de vocês e a gente vai fazer um conteúdo adicional do Village, porque, nossa, nós somos muito legais. Então não, né queridos? Então não. Mas aí, eu reuni aqui três coisas, e aí depois vocês também podem complementar aqui nos comentários, então vai ser meio que um trabalho coletivo, que a gente vai fazer aí, de demandas populares que a Capcom poderia atender na franquia Resident Evil e até fora dela. Então eu até já sei o que vocês vão falar aí, que mais que ela poderia fazer, né? Que a galera pede e que ela não faz. E aí, a primeira coisa que eu selecionei aqui e que eu vejo a galera pedir bastante nas redes sociais da dona Capcom é que ela poderia lançar, por exemplo, assim de repente, um pack com os jogos clássicos de PS1, ou pelo menos a trilogia clássica de Resident Evil, Resident Evil 1, Resident Evil 2 e Resident Evil 3, tanto para os consoles atuais, quanto para PC, né? Para quem joga na Steam e tudo mais. Por quê? Porque se você for pegar as versões de PC desses jogos, eles estão extremamente mal otimizados para os PCs de hoje. Então precisaria fazer esse trabalho de otimização. Para quem joga no console, é pior ainda, porque nem todo mundo tem um PS1 mais para jogar Resident Evil 1 de 96, Resident Evil 2 de 98 e o Resident Evil 3 de 99. Podia até já colocar o Survivor de 2000 no meio desse pack e lançar num formato meio Mega Man Legacy Collection, pode ser com a tela também, não precisa ser a tela cheia, poderia ter opção também, poderia ser em 4x3 ou a tela cheia, de repente dar essa opção mesmo para a gente. Mas eu acho que seria muito legal e seria uma forma também de você nunca esquecer dos clássicos, nunca esquecer de onde você veio, principalmente porque a franquia fez 25 anos. E dessas franquias de survival horror, atualmente, principalmente ali dos anos 90, é a única que ainda está viva. A gente vê a galera pedindo aí Silent Hill, o retorno de franquias para as ITV, faz um remake do Paras ITV, por exemplo, para Square, e não acontece. Então eu acho que seria uma forma de ganhar um dinheiro fácil, tá, dona Capcom? Porque a galera ia gostar muito. E é uma coisa que eu vejo a galera pedir bastante. Tem gente que pede até uma versão mais HD e tudo mais, seria legal também. Mas se não der para lançar HD, lança 4x3 mesmo, um gráfico ali mais suavizadinho, bem estilo anos 90 mesmo, para as pessoas terem acesso a esses jogos clássicos. Porque eu, pelo menos, eu acho que é importante as pessoas conhecerem a origem desses remakes e dessas reimaginações. E, claro, quem quer rejogar, que jogou lá na infância, na adolescência, poder jogar hoje no seu PS4, no seu PS5, no seu Xbox One, no seu Xbox Series S e X, no seu PC, sem precisar ficar apelando necessariamente para emulador, porque não é todo mundo também que sabe instalar um emulador e tudo mais. E é aquele negócio, né, gente? Compra quem quer também. Ah, eu prefiro jogar no emulador. Então tá. Então tá. Eu gostaria de ter isso como um produto oficial. digital seria um produto de coleção, inclusive. Inclusive, gostaria que fosse físico, né? Mas a gente não tem nenhum digital e eu tô aqui querendo um físico. Ai, meu Deus do céu. Olha a louca. A próxima demanda popular que a dona Capcom poderia atender, assim, de repente, num ato de muita bondade, e que a galera pede bastante também. Eu sei que você pede. Inclusive, se você já pediu, comenta aqui embaixo se você foi uma das pessoas que já pediu, ou o Classic Collection, ou essa que eu vou falar agora, ou a próxima, ou outras, comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá? Mas, galera, pede muito uma versão Director's Cut, né? De Resident Evil 3 Remake, da reimaginação de Resident Evil 3, lançada no ano passado, em 2020. Porque faltou muita coisa mesmo, né, gente? Pra quem não viu a minha análise, eu fiz duas análises, na verdade, com e sem spoilers, do Resident Evil 3 Remake. eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem depois. Mas, faltou Clock Tower, eles mudaram algumas coisas também em relação a alguns acontecimentos do jogo, mas eu acho que principalmente incluir esses conteúdos aí que foram retirados, de repente, fazer alguns concertinhos, colocar o posto Staggla, uma passagem maior por lá, de repente até, sei lá, um conteúdo extra com o Carlos, alguma coisa assim. Acho que seria bem legal. E, claro, né, a Clock Tower, que foi esquecida no churrasco. A gente enfrenta o Nemesis na frente da Clock Tower, mas a gente só entra no portão da Clock Tower durante a cutscene. E depois a gente já acorda no hospital, né? A Jill já tá no hospital ali, e aí a gente joga com o Carlos. Por exemplo, eu acho que o hospital do 3 Remake, eu gosto mais dele do que do hospital do Clássico, até porque o hospital do Clássico é muito rápido. Então, eu achei legal eles darem aquela encorpada no hospital, até a parte da Horda, pelo menos, né, gente? Porque a parte da Horda ali, dali em diante, eu paro o jogo sempre, já virou meme do canal, que toda vez que eu jogava o 3 Remake, que eu curava a Jill, aí eu salvava, amanhã a gente continua. Tipo, esse amanhã nunca chega, né? Então, enfim. Mas eu acho que seria legal isso, e só lembrando que tem fãs que estão fazendo uma versão Director's Cut de Resident Evil 3 Remake, ou reimaginação, de 2020, e colocando as coisas nos seus devidos lugares em relação ao jogo clássico. E aí mudaram, por exemplo, o design do Nemesis, colocaram lá ele mais, com o visual mais parecido com o clássico, estão querendo incluir a Clock Tower, modificar aquela cena, por exemplo, o Brad não morre, para o Nemesis no Resident Evil 3 Remake, ao contrário do clássico. E aí a galera que está fazendo essa versão Director's Cut, que é feita por fã, ou seja, não é oficial, vai lá e vai fazer a cena como se fosse no jogo original, por exemplo. Então, quem tiver interesse, pode jogar aí no Google, a versão Director's Cut de Resident Evil 3 Remake, que está sendo feita por fãs, porque eu acho muito difícil, né gente, ouvir uma DLC oficial, com a Clock Tower e tal, ou ouvir uma versão Director's Cut de Resident Evil 3 Remake, até porque é um projeto que já foi dado como concluído, e eu não vejo a Capcom disposta. Eu acho que já até perdeu o timing também da coisa, sabe, infelizmente. deles trazerem uma versão Director's Cut do Resident Evil 3 Remake, infelizmente. E antes da gente falar da última demanda popular aí, que a Capcom poderia atender também num ataque de bondade, de doçura em seu coração, é que vocês podem nos apoiar em padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de um real por mês, pra gente poder continuar trazendo esse conteúdo que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho aqui pra vocês. Então, se você gosta do que a gente faz, seja um padrinho ou uma madrinha, você também pode se tornar membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, ou tem um link pra virar membro também na descrição, se não tiver o botãozinho aqui embaixo pra você. A partir de R$2,99 por mês, você vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram, onde eu mando uns áudios quase que uns podcasts de tão longos, e também aos nossos emotes exclusivos, entre outras recompensas, recompensas, que podem aparecer aí no meio do caminho. E, claro, seja um sub lá na Twitch, twitch.tv barra Resident Evil Database. Dê o seu sub, o seu Twitch Prime pra gente, que aí a gente também pode continuar fazendo o nosso trabalho aqui. E rolam umas recompensas também a cada meta de subs que a gente bate lá na Twitch. Então, segue lá, acompanha as nossas lives pra poder acompanhar também essas metas e as recompensas que vem quando a gente bate essas metas de subs e de seguidores. E a última demanda popular que eu vou usar de exemplo aqui, que a Capcom poderia atender, quem sabe, assim, uma hora que ela tem um tempo livre é trazer a Jill de volta na franquia, né, gente? Coitada da Jill, tá sumida cronologicamente dentro do universo da história de Resident Evil. A Jill não aparece desde 2009, que foram os acontecimentos do Resident Evil 5. O Revelation Zoom, ele foi lançado depois do Resident Evil 5, em 2012, mas os eventos deles são em 2004, 2005. então, tecnicamente, a gente não vê a Jill desde 2009, quando o Esker usou ela nos experimentos dele pra criar Ouroboros e tudo mais que a gente já conhece. Então, a gente não vê a Jill faz, assim, mais de 10 anos dentro da franquia. Veio Resident Evil 6, veio Resident Evil 7, veio Resident Evil Village e a gente não teve mais notícias da Jill. O máximo que a gente teve próximo de uma notícia dela é um arquivo secreto do Revelations 2, que, inclusive, tem uma versão em áudio dele gravada pela Heidi Anderson, que é a dubladora da Jill no Resident Evil 5 remake, em que, eu vou deixar até o link aqui pra vocês, nas cards, em que a Jill manda meio que uma carta pro Barry, um e-mail pro Barry, e aí ela fala que ela tá sendo testada em laboratório pra ver se ficou alguma sequela dos experimentos que o Asker fez nela e tudo, mas que ela preferia estar no campo de batalha e tudo mais. Então, eu acho que seria legal trazer a Jill de volta, lembrando que a Jill, assim como o Chris, é uma personagem lá de 96, da origem da história de Resident Evil. Então, a Capcom simplesmente esqueceu que a personagem existe. reimaginação não conta, porque é a história da Jill em 98, né, no 3. Então, a gente queria ver a Jill hoje, como que a Jill tá hoje? A gente não faz ideia, porque ela foi esquecida no churrasco. E aí tem muitos fãs que estão criando uma hashtag que é Bring Jill Back ou Bring Jill Valentine Back nas redes sociais, traga a Jill Valentine de volta, traga a Jill de volta, dá uma pesquisada aí se você também quiser fazer parte desse movimento, use a hashtag e sempre marque a Capcom, Capcom USA, RE Underline Games, tanto no Twitter quanto no Instagram, no Instagram, tanto no Twitter quanto no Instagram também. Vocês podem marcar a Capcom japonesa, Capcom Japan, por exemplo, no Instagram. Marca a Capcom do Brasil também, porque eles repassam, então marca a Capcom Brasil no Instagram ou no Twitter, Capcom Unity BR também. eu acho que já que a Capcom quer atender demandas populares, não há nada mais popular do que trazer uma personagem que é, assim como Chris, assim como Leon, um dos pilares da franquia. Ela é uma das fundadoras da BSAA também. Ela viu Raccoon City sendo destruída. O vírus, os anticorpos do T-Virus dentro dela ajudaram o Wesker a criar o Uroboros, ele ia usar isso pra uma seleção natural no mundo. Então ela é uma personagem importante. E a Capcom não traz de volta. Então, gostaria muito de ver a Jill de volta, ela é a minha personagem favorita desde sempre, desde a minha infância, moldou muito do que eu sou hoje. Então, é claro que qualquer iniciativa pra trazer a Jill de volta, eu tô lá botando a minha assinatura na petição. Entendeu? E agora vamos fazer aquele trabalho colaborativo que eu falei pra vocês, então comentem aqui embaixo outras coisas que você gostaria que a Capcom atendesse, outros pedidos que você gostaria que a Capcom atendesse. Por exemplo, a remake de Outbreak, que eu sei que é uma coisa que a galera pede, remake de Dino Crisis, a galera pede pra caramba também, ressuscitar franquias. Coloca tudo aqui embaixo o que eu quero saber, o que você gostaria que a Capcom fizesse por você. Tipo, posso te ajudar? Ó consumidor dos nossos jogos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, então, por favor, deixa o seu likezinho aqui e se não é inscrito, por favor, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!